Programa em pauta, um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica, Ituplas Hotel e Ótica Exata, quando o assunto for visão, sua decisão será exata. Queridos amigos da TVR, no ar o programa em pauta, o último programa do ano de 2016, por isso, programa especial, recebo aqui Renata Mora, ela que é do TVR Auto, falando tudo sobre carro e uma história muito gostosa de acompanhar. E também, prefeito eleito da cidade de São Roque, Cláudio Góes, falando do seu plano de governo, campanha, eleição e projetos. Tudo isso você acompanha aqui na TVR. Programa em pauta está no ar. Legenda Adriana Zanotto Nesse som e ritmo gostoso da Mad Dog Blues, no ar, programa em pauta. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pela grande rede, pela internet e também pelo canal 23 da NET, aqui em Solocaba e Votorantim. Pelo canal 26 da NET em Itapetininga, Itu, Salto, Tietê, Porto Feliz, Rafa, Elias Falso, Montemor, Capivari. Um grande abraço, um feliz ano novo, um 2017 cheio de alegria e realizações. 2017, com alegria e realizações, brasileiro é apaixonado por carro. Sempre alguém aí nos seus planejamentos, no seu cálculo, na sua ideia, tem a ideia de comprar um primeiro carro, trocar por um novo carro. Enfim, cada um tem esse sonho, é o sonho do brasileiro. E quem está aqui comigo hoje, vive bem isso. Renata Mora, que é apresentadora do... TVR Alto. TVR Alto. Conta pra gente. Primeiro, um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu, Júnior. E já recebi, você está recebendo o nome de musa dos carros, das vendas de carros. Como que é isso? Ó, muito obrigada. Fico lusongeada demais, assim, com esse elogio. E, assim, eu comecei com TV há muitos anos atrás, com comerciais, e foi uma trajetória longa aí, até chegar na TVR Alto, que é um programa que eu amo apresentar, porque eu gosto demais de carro, de dirigir, eu entendo um pouquinho de carro, diferentemente de muitas mulheres, eu realmente curto esse mundo dos automóveis. Falar em mulheres, são poucas as mulheres que apresentam programa de venda, venda de carro, tem que saber ano, modelo, isto. E eu observo um detalhe, eu gosto muito do programa, você, o Carriel, a equipe toda, o Thiago. Obrigada. Quem mais faz parte da equipe lá? A Brenda, né? A Brenda, o Alan, que ajuda a gente no tempo, o Alan, cinegrafista também, sempre atento, pegando as melhores imagens. E o programa está com uma audiência, assim, falou em carro, é maravilhoso. Mas eu percebo que os seus olhos, a sua aparência muda, fica atento. Quando ela pega uma promoção boa, ela dá um, assim, um ar, é verdade? Ah, com certeza, né, Júnior? Eu acho que quando nós sabemos que a promoção é realmente muito interessante, você muda o olhar, né? Tem aquele brilho a mais no olhar, aquela coisa, nossa, eu compraria, realmente o preço está ótimo. Você passa, assim, com clareza que é um bom negócio. Isso a gente percebe. Agora, vamos lá. Se começamos já do programa, você começou com 14 anos? Com 14 anos, com desfiles, com feiras, trabalho fotográfico, alguns pequenos comerciais, algumas participações, algumas participações e alguns comerciais de São Paulo. E aqui em Sorocaba, aí normalmente atuava mesmo, tinha algum texto, não era só figuração. E aí isso foi, sempre peguei gosto pela coisa e fui fazendo cada vez mais, até que aos meus 21 anos eu fiz um programa de TV mesmo, qual era a âncora. Era tudo sobre imóveis e imóveis, chamava-se Mídia Imóvel no SBT. Infelizmente durou pouco tempo, foi vendido para outra produtora e já deixou de ser interessante, eu acabei saindo, mas sempre tive algum contato com TV, continuei com os comerciais, até que surgiu a oportunidade de participar de um programa de vendas. E o Sul já tinha me formado em Direito, montado um salão de beleza e aliado a tudo, eu passei a apresentar esse programa de vendas também no canal da NET. E recentemente, neste ano, a oportunidade de apresentar a TVR, que foi indicação de um amigo também da casa, Fernando Negrão, que apresenta o Indo Além da Notícia. Um abraço, professor Fernando Negrão, muito conceituado e respeitadíssimo. Um abraço, viu, Fernando? Demais, um profissional, assim, excepcional. E eu quero aproveitar aqui... E abracei a oportunidade, é claro. Aproveitar que eu falei com 14 anos e começou a sua vida. E com 17, você já participou do primeiro salão do automóvel? Exatamente, há 17 anos. Então o carro e você também tem uma ligação forte. Sim, eu sempre gostei muito de automóvel e eu participei pela Toyota. A Toyota, o pessoal é extremamente rigoroso. É japonesada, né? Eles são rigorosos, é tudo ao pé da letra. Então você tem treinamento. Durante dois dias, você aprende tudo sobre o carro que você vai ficar e também um pouquinho sobre os demais carros. Tem chamada oral, realmente é rígido. E aí você aprende de verdade. Você sabe o que você está falando e fala com propriedade quando chega algum cliente para conhecer o carro. E isso sempre me chamou muita atenção. É uma área que eu gosto demais. Mas foi aí que começou os meus contatos com os carros e que eu passei a gostar de fato de carros. Salão do automóvel. Quem foi sabe como é. Com certeza você com a sua beleza lá, dentro daqueles veículos maravilhosos, né? As pessoas vão lá e tiram foto do carro e aproveitam foto da moça que está perto do carro. É comum isso? É, às vezes eles pedem para tirar foto com você, ao lado da modelo e do carro, né? E por vezes só querem tirar foto do carro mesmo. E alguns chegam perto e abraçam, né? É, você leva... Eu normalmente levava isso numa brincadeira saudável. Sempre foi com muito respeito. Eu nunca tive nenhum problema neste momento. Que tem meninas que falam que são assediadas e têm cantadas mais pesadas. Usando o seu lado de versatilidade também, você também tem uma especialidade... Você é especialista em maquiagem também? Maquiagem, como é que é de pigmentação? Micropigmentação. Como é que você faz dar tempo de tanta coisa, menina? Olha, tem hora que nem eu sei como. A minha vida é super corrida, mas eu faço coisas que eu amo. Tudo que eu faço são coisas que realmente eu tenho paixão. Micropigmentação é maquiagem definitiva, né? O nome mais técnico e mais novo no momento é micropigmentação. O contorno dos olhos, ou então a sobrancelha se pigmentada igual é a minha. Essa é a técnica usada. É uma coisa que eu gosto muito de fazer também e é o que eu faço nos momentos que eu tenho livre. E também você atende hoje, não tem o salão. Hoje não. Você, ao contrário de muitas pessoas, vendeu um salão com uma clientela gigantesca, bombando, cheiro. E a sua vida, todo esse dinamismo. Ao contrário da maioria, né, Júnior? Eu fechei porque eu tava surtando, trabalhava demais. Eu ganhava e não tinha tempo de gastar. Por quê? Eu abracei uma clientela muito grande, num curto espaço de tempo. Graças a Deus foi toda indicação. Amigo, amigo de amigo, o negócio foi crescendo. E eu trabalhava de segunda a sábado, quase todos os dias, até 11 horas da noite. 11 e pouco. E isso foi me estressando demais. E como eu fazia a maior parte das coisas no meu salão, tinha uma manicure, uma depiladora, uma esteticista. Mas na parte de cabelo, maquiagem e maquiagem definitiva, que é a micropigmentação, mais eu que fazia. E os clientes se acostumam com você, não querem fazer com outro profissional. Quando eu tentei colocar mais alguém nessa área pra me ajudar, os clientes, não, Renato, quero fazer com você. E eu fiquei muito sobrecarregada. Tava começando a me estressar demais, eu falei, não, não tô aguentando, então eu vou fechar. Eu acabei fechando, mas ainda tem algumas clientes que eu atendo em domicílio, algumas amigas de longa data. Vamos lá, voltando. Você viu que eu fiz a abertura do programa, falando que estamos chegando em 2017. Sim, tá aí já. E que grande parte dos brasileiros, hoje a maioria, quer ter seu carro ou quer trocar por um outro modelo ou um mais novo. Sempre, né? Conta agora e convida as pessoas pra acompanhar o programa TVR Auto. Você e Fernando Carriel na apresentação. Por que as pessoas têm que assistir? Porque vão ver as melhores condições? Com certeza. As melhores ofertas, os automóveis mais bonitos, as lojas com melhores promoções, as lojas mais badaladas da cidade, com os carros mais chamativos. Tudo isso você tem na TVR Auto. Olha, você não pode perder todos os dias na TVR, canal 23, as melhores promoções. Tá pensando em trocar de carro? Não muda de canal, não. Fica com a gente, que aqui você vai ver as melhores oportunidades pra você trocar ou então adquirir seu primeiro carro ou um carro novo. Carro novo é tudo de bom, né? Aquele cheirinho de carro novo. Eu adoro. Olha só, ela até fez aquele olhar de quem vai conseguir. É isso? É isso aí. Pense positivo, vai dar certo. Renata. Muito obrigada, Júnior. Feliz em recebê-la. Parabéns aí, musa dos carros da TVR. Valeu. Ainda bem que você faz parte da nossa grade de programação, que você aqui fala que é uma família. É uma família. Todo mundo se respeita, torce pelo sucesso do outro. Isso é bom. E sucesso pra você também no teu programa, cada vez com mais audiência, que eu tenho certeza que o pessoal de casa ama assistir esse programa. Eu também assisto. Vale a pena. assistam sempre, sempre uma entrevista com personagem da cidade, alguém popular ou pessoas mais conhecidas, outras vezes menos conhecidas. E aproveitar também a oportunidade pra desejar um feliz ano novo pra todos os nossos telespectadores, com muita saúde, com muita felicidade, com muita paz. que os seus sonhos se realizem no ano de 2017, que seja um ano melhor pra todo mundo. Se Deus quiser. Com essa palavra bonita e essa mensagem da Renata, olha, vamos para um breve intervalo, mas voltando já, aguardo você. Quando o assunto for visão No Ituplaz Hotel você tem a experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Siritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas, além de todo o material para ponto de venda e merchandising, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Siritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados, procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Siritec Comunicação Visual e Gráfica. A Siritec Comunicação Visual e Gráfica Aqui de volta. E olha só, um abraço especial a todos vocês que estão se preparando para um 2017. 2017 também tem tudo a ver com o meu convidado, que dia 1º de janeiro toma posse prefeito de São Roque. Seja bem-vindo, Claudio Góes. Obrigado, Júnior. Obrigado a todos pelo convite. Estamos aqui visitando vocês. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso receber aqui. Parabéns pela eleição, prefeito. Aqui fazendo as contas, foram 59,80% dos votos recebidos lá em São Roque. Praticamente de cada 10 são roquenses, 6 votou em Claudio Góes. Por que isso? É mais ou menos essa conta, né? 60% da opinião ali no voto. É mais ou menos 60% que a gente leva para o raciocínio de uma cidade de 87 mil habitantes, 60 mil eleitores e dentre os 40 mil votos válidos, obtive 60%, 24 mil votos. É uma responsabilidade, um orgulho, um prazer, mas agora muito trabalho me espera lá para representar essa gente. E também toda a cidade como um todo. Hoje, agora é a totalidade. Você é prefeito de todos. Exatamente, exatamente. Campanha fácil, campanha difícil. Como é que foi a campanha, prefeito? Olha, esperávamos uma campanha um pouco mais acirrada, esperávamos uma campanha até de um nível, né? Não daqueles que a gente costuma saber e conhecer com a vida, mas mantivemos a calma, mantivemos o equilíbrio, acompanhávamos os nossos desempenhos, o nosso desempenho através das pesquisas. Enfim, foi uma caminhada bem tranquila, não entramos em combate com ninguém. E sim, expusemos as nossas ideias, visitamos toda a cidade, conhecemos os problemas dela. Enfim, apresentamos o nosso currículo e é isso que foi, na verdade, avaliado e levado como uma situação bastante importante para todos. Na sua ótica, no seu ponto de vista, perguntinha complicada para você. O que você acha que levou São Roquense a votar em Cláudio Góes? Eram cinco candidatos, é isso? Cinco candidatos. Cinco candidatos. O que levou o São Roquense a votar em Cláudio Góes? Olha, sem dúvida nenhuma, foi a opção do melhor trabalho, da melhor ficha, né? A gente fala assim, mas a ficha boa. A ficha limpa. A ficha limpa, a ficha do currículo, do trabalho que a gente fez, da história que nós conseguimos, que eu, pessoalmente, construí como um profissional da minha área, um membro de uma família da cidade, alguém que sempre lutou, enxergou desde mocinho a situação de um lugar e as condições para que ela se mantivesse dentro de uma normalidade e até de uma construção, de uma evolução. Então, essa minha responsabilidade, esse meu jeitão, sendo sempre amigo de todos, eu acho que isso foi um... foram vários itens que construíram a minha imagem e me levaram a essa condição de ter o crédito hoje do São Roquense. Para você, telespectador, que não conhece o Cláudio Góes, São Roque, vamos lá. Cláudio Góes, ele sempre fala. Corintiano, tem que falar, né? Corintiano é o primeiro. Corintiano, empresário, empresário. Empresário. Vinhateiro. Sim. Aí, o que segue mais? Presidente? É, na verdade, me formei, me estudei nas escolas públicas, no fundamental, antigo primário, depois ginásio, colegial, e aí vim para Sorocaba, fiz a faculdade de ciências contábeis, sou bacharel em ciências contábeis aqui pela antiga FACAS, hoje o Niso, né? O Niso. Tenho muito orgulho de Sorocaba, gosto muito, tenho saudades de Sorocaba. E depois, aos 21 anos, já formado e aí já indo para a carreira da administração, administração da empresa familiar. Vinha os Góes, né? Vinha a Vinícola Góes, que eu tenho também o orgulho, né? Da família, de ter profissionalizado uma família antes de profissionalizar a empresa, contribuí muito nisso. Aos 23, 24 anos, eu estava junto com os pais e os tios ali na empresa, já objetivando o futuro e colocando as coisas em prática. Depois, já, um pouquinho mais, eu já estava coordenando o Sindicato da Indústria do Vinho, Sindicato de 80 anos, completa este ano aqui, 80 anos, em 2016. E ali, então, naquela época, eu me aproximei da Fiesp. Tenho cadeiras lá, participações em diretorias lá na casa em São Paulo. E aí, participando também da comunidade como um todo, fui também presidente da Câmara Setorial da UV do Vinho do Estado de São Paulo até recentemente, vice-presidente da Associação das Indústrias de São Roque. Enfim, eu sempre fui me colocando e me dispondo a ajudar e participar. Então, participo de um pouco de tudo lá da minha cidade. Há uma tendência hoje do eleitor. São Paulo, João Dória, também empresário. Sim. São Roque, empresário. Góes, o eleitor está querendo levar para a administração pública também um jeito sério de conduzir a coisa pública do modo mais austero, mais ali, acompanhando de perto os gastos, tudo. Será que é isso? É, não tenho a dúvida. Sem menosprezar o político aquele que começou a carreira desde mocinho, sendo um vereador, e depois construindo a sua carreira no executivo e por aí afora, não nem menosprezando eles. Porém, essa categoria, ela precisa ser um pouco também preparada para gerir negócios ou gerir a administração pública. Sabemos que na administração pública é um pouco diferente da vida privada. Porém, a coordenação, a ordenação, a responsabilidade era tanto quanto, ou se não, ainda mais complicada, porque eu sempre digo para uma empresa privada, eu tenho que correr atrás de enxugar as despesas, fazer o trabalho, mas também eu tenho que vender. Eu tenho que trazer o crédito para dentro. Se eu não for ágil também para vender bem, eu não consigo trazer o recurso. Numa prefeitura, esse recurso já é meio que pré-definido pelos recolhimentos, pelo orçamento que já é direcionado para aquela cidade. Lógico, se eu não operar com o trabalho aqui, o ICMS lá na frente não retorna. Enfim, o progresso também é o que promove o orçamento de uma cidade. Mas as responsabilidades são muito importantes. E eu acho que a população quer hoje, aí devido às últimas informações do que nós estamos vivendo, da crise política do Brasil, está levando o povo a mudar, a pedir mudanças. Então, eu percebo isso, eles querem sim uma coisa mais austera, mais séria, desprendida de conformidades políticas. Então, é nisso que a gente se prende e é isso que está dando certo e fomos avaliados nessa linha. Cláudio Góes, vamos lá, aproveitando esse momento, você falou de crise. Você tem ciência que você vai assumir em 2017 com a economia quem? Sim, o orçamento de São Paulo foi aprovado recentemente, nessa semana, pela Assembleia Legislativa, um bilhão menos do que o orçamento de 2016. Então, a queda da arrecadação, ela é verdadeira e dá para sentir. Como governar um período de crise? Olha, de novo, a pergunta, quase que a resposta é bastante parecida. Quando a gente tem uma verba menor, vamos gastar menos. Então, a receita é essa. Logicamente, nós iremos encontrar uma São Roque bastante ferida, bastante machucada. Eu posso dizer ela com a manutenção inexistente. Então, nos últimos quatro anos, percebemos essa condição em São Roque. Ela está hoje triste e ferida. Posso dizer assim, não só a parte visual, mas a parte emocional, a cidade como um todo. Então, nós temos que trabalhar isso. A arrecadação, o orçamento também em São Roque é proporcional. A gente vai ter menos do que esperava-se, né? Diante de uma visão entre inflação e orçamento de quatro anos atrás, a coisa, ela recaiu. Então, na verdade, agora é trabalhar bastante enxugando, trabalhando os próprios públicos da forma minimizada, sem auferir grandes objetivos, mas sim colocarmos a casa em ordem e o carro na estrada novamente. Em 20 segundos, o que a população de São Roque pode esperar? Ela pode esperar muita vontade. Ela pode esperar um governo sério, muito motivado em unir as pessoas, em conversar com a cidade, em unir o executivo com o legislativo, unir as forças da cidade para o bem de todos, leia-se a saúde em especial. Enfim, governo sério, muita felicidade de novo nos olhos do São Roquense. É isso que a gente vai propor por lá. Você já começou a montar a sua equipe, não é isso? Sim. Dentro da sua equipe, você tem aí o seu partido também do PSDB, é isso? Exato, exato. Nós temos essa honra de sermos do PSDB, o governo estadual sempre também foi muito atencioso nas gestões anteriores e, com certeza, agora em 2017, iremos bater na porta do nosso querido Alckmin, do nosso querido governador, parceiro de São Roque, sempre muito bem avaliado pelo São Roquense. Então, agora a gente vai lá buscar a nossa contrapartida, que é a ajuda do governo para São Roque. São Roque está precisando da ajuda do Estado. Quero agradecer imensamente ao Cláudio Góes, que veio aqui acompanhado da filha Luísa, que está aí vibrando com o pai, né? Está lá com um sorrisão, bonito, essa expectativa, essa esperança. Tenho certeza que a filha também transmite o amor de cada cidadão que quer ver esse... Olha o brilhão do olho do pai aí, ó. A filha, não só ela, mas a Paula também, que está viajando, não está por aqui esses dias, mas são os dois orgulhos que eu tenho, então é uma alegria ela estar aqui comigo e vai estar sempre ajudando o São Roque também, junto com a nossa família toda. Quero dar um abraço, porque é um grande amigo ao EFANEO, do Lasco Godinho, ex-prefeito também, grande amigo a toda a população de São Roque. Agradeço imensamente a sua presença, sua visita aqui. Cláudio Góes, seja sempre bem-vindo, TVR Presente, sempre na cidade. Que faz parte da região metropolitana. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês e esperamos uma visita da TVR lá em nossa casa, em São Roque. Se Deus quiser. Muito obrigado. Com esse jeito, com esse carinho, queremos desejar a você um feliz ano novo. 2017 venha trazendo-lhe muita alegria, felicidade, bênçãos e realizações. Conte sempre com o nosso carinho. Quero agradecer a sua audiência neste ano 2016 e que em 2017 possamos trazer notícias maravilhosas de emprego, de saúde, de condições de vida cada vez melhor à nossa população. Com esses votos, crendo que Deus irá abençoar a cada um de nós, coloco o ponto final. Na edição do meu último programa de 2016, desejando a todos alegria, continue sempre com a boa e bela programação da TV Regional, a TV que mais cresce. Abraço a essa equipe maravilhosa que ajuda a fazer esse programa e levar para você o que é de melhor. Até o próximo. Até o ano que vem. Mais uma vez, Cláudio. Obrigado. Obrigado. Você assistiu? Programa em Pauta, um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica. Itu Plaza Hotel e Órtica Exata. Quando o assunto for visão, sua decisão será exata. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Seritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas, além de todo o material para ponto de venda e merchandise, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Seritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados, procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Seritec Comunicação Visual e Gráfica. No Itu Plaza Hotel, você tem a experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Itu Plaza Hotel. Acesse o site e confira. Quando o assunto for visão, eu vou na ótica exata. Além de bom atendimento, nós temos as melhores marcas. São 30 anos com você, cuidando na medida.